Alegria 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 Adina Pedangan Satin Gratis Sudah Perancara Alegria 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 . . . . . . A Mãe Loh Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Mejar bonus Reino e de online Tembus-tembus Terima kasih Ayo ah Ayo ah Ayo ah Ayo 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 Mas Bayu lagi Hei Ayo ayo Ini Rekalaman Ini Ayo Ayo Amo Seu amor, não me diga Arunha, garam-garam Dei, dei Selesha, o batigo, haja Música 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 Mas que ainda, A Daí Ayo Ayo, A, Daí Ayo 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 Ayo